Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, para o momento que você estiver vendo esse vídeo. Espero que você esteja bem. Então, para hoje a gente tem aí uma nova aula. Aqui é o professor Valenis Santos, do canal Inglês Online VSP Santos. E a gente vai trazer aqui para vocês hoje mais uma aula com áudio-texto. A melhor maneira que você tem para aprender inglês, tá? Aprender inglês sozinho, aprender inglês online com a ajuda aí de áudio-textos, tá? Você escuta o áudio, você aprende um novo vocabulário e isso vai te dar aí facilidade para que você desenvolva a habilidade da fala, tá? Agora vamos relembrar como que você deve fazer. Lembrando que as outras aulas estão aqui no canal, no Inglês Online VSP Santos. Você vai encontrar aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a aula 11, tá? Com áudios-textos diferentes, tá? Aqui a gente vai para aprender inglês online sozinho, número 12, tá? Essa aqui é a de número 12, uma dúzia, isso mesmo. E nos intervalos aí a gente tem outros vídeos. Dá uma olhadinha que o canal está recheado de conteúdo, tudo referente à língua inglesa, tudo como você pode melhorar o teu aprendizado e de uma maneira coerente, de uma maneira que não vai levar a uma eternidade e quando você termina lá o curso, tá de mãos atadas e com a boca fechada, porque você não consegue pronunciar nada. Aqui não. Aqui você vai ter a liberdade de fazer com que o seu vocabulário depois seja usado. Aqui não tem o English Book, tá? Aquele vocabulário que é só do livro, que é só para que você fique preso em um local. Aliás, com o online, com o estudo pela internet, você não precisa mais estar preso a um local. Você pode estudar da sua casa, de qualquer um local que você tenha acesso à internet, né? Então, é isso aí. Na internet você vai sempre achar um texto, uma música, algo que você se interessa e você pode aprender com aquilo. E é o que você deve fazer. Aquilo que você tem interesse vai ser mais fácil de você alcançar o teu objetivo de falar, de compreender o inglês, porque a ideia é você compreender e você falar de uma maneira rápida, de uma maneira divertida. E é o que eu trago aqui. Pequenos auditextos, pouco mais de 30 segundos, por enquanto, porque isso é gradativo. A gente vai melhorando os textos, a gente vai aumentando a quantidade de vocábulos, né? Para que você também melhore o seu desempenho, a sua habilidade. A sua habilidade. Porque o inglês é feito de quatro habilidades, né? Você tem aí o listening, que é a compreensão. Você tem o speaking, que é a fala. Você tem o writing, que é o escrever. E o reading, que é ler. Então, você tem que desenvolver todos eles. Aqui, você sabe que primeiro a gente vai desenvolver procurando fazer de uma forma natural. Ou seja, como você aprendeu a língua portuguesa. Então, primeiro você vai ouvir, você vai compreender aquilo que está ouvindo. E depois de ouvir e compreender, aí você vai reproduzir. Você vai repetir o que você compreendeu. Você vai falar. Essa é a ideia natural do aprendizado. Não adianta você ir contra, como nas escolas tradicionais. Que eles fazem o contrário. Eles te colocam para escrever antes de você compreender aquilo. Eles te dão um livro de gramática antes de você entender o que estão falando para você. E é por isso que muitas pessoas estudam anos a fio, sofrem decorando regras gramaticais e saem de lá sem saber de nada. Então, vamos aqui. Lembrando, ou melhor, relembrando para a galera que não estava aqui conosco. Aliás, se você não estava aqui conosco, já deixa aí o teu like, já deixa aí a tua inscrição feita. Ativa o sininho das notificações, porque com certeza isso vai ajudar o canal. E eu vou ajudar você, porque aqui está repleto de coisa de língua inglesa que vai te nortear para o caminho do aprendizado. Mais rápido e simples. Fácil é assim. É fácil para quem gosta de estudar. Porque não é fácil você se determinar e fazer uma coisa quando você não está acostumado com aquilo. Primeiro você tem que acostumar o teu cérebro a fazer aquilo todos os dias. Aí então vai ficar fácil. Agora, se você gosta da língua inglesa, se você quer aprender, se você não tem medo, se você não tem preguiça, se você não faz corpo mole, com certeza será fácil para você. E com certeza você vai se surpreender com a metodologia que a gente usa aqui, que é a metodologia da Festa Idiomas, da onde eu tenho uma micro franquia que eu comprei, que a Sarah Lillian trouxe dos Estados Unidos. E como eu sou professor de língua inglesa e trabalho com educação há mais de 20 anos, eu nunca tinha visto algo igual. E por acreditar na metodologia do ensino acelerado, do ensino natural, eu acabei comprando a franquia. Aliás, eu vou deixar o link aí para você, se você quiser conhecer o primeiro e exclusivo, isso mesmo, exclusivo, só a gente que tem, tá? O simulador de intercâmbio. Todo mundo querendo sair do país e tal, agora não dá por enquanto, mas todo mundo sabe que a melhor maneira de você aprender é fazendo o intercâmbio, onde você vai estar imerso naquele mundo. Você vai estar imerso onde tudo que você escuta são vocábulos da língua que você está estudando. E que tal você fazer isso aí na tua casa? Pois é, eu vou deixar o link aqui, você vai encontrar cursos como simulador de intercâmbio, imersão americana, juntando tudo aí você tem o inglês definitivo, tá? Que vai te fazer falar em seis meses. E tem gente que diz que não, por quê? Porque não conhece a metodologia. É ciência, gente. Não tem como você fugir da ciência. É só você pensar como que era a vida anos atrás, quando não existia o celular. E olha o que a gente pode fazer hoje com o celular. Pensa como era o mundo sem internet. E então você vai conseguir fazer esse link aí na tua memória. Hoje em dia a gente tem uma tecnologia que vai fazer você aprender no conforto aí do teu lar, usando o teu celular, o teu tablet. Basta você ter disciplina para seguir o roteiro de estudo. Aqui eu faço para os meus alunos, para a galera que gosta de aprender inglês, tá? E não quer ficar procurando aqui já ter alguma coisinha. Agora, se você quiser ter um passo a passo, se você quiser ter ali algo que vai ter o programa do início ao fim, até você pegar o seu diploma, até você pegar o teu certificado, Então, acessa aí na descrição que eu vou deixar o link da minha micro franquia. Adquire o curso, se empenha, faz aí as cinco aulas por dia. É a sua escolha. Você pode fazer cinco, você pode fazer duas por semana, como você faz, mas aí eu já vou dizer que você não vai imergir na língua. A ideia é que você faça imersão e tenha aula todos os dias. Você tem áudio textos, você tem cenas para você ver de séries, seriados famosos que você gosta de ver, e você vai aprender um vocabulário usado no dia a dia pelos norte-americanos, tá? Não é aquela coisa que você só vê num livro, que você faz ali a respostinha e depois nunca mais você escuta. Quando você vai pra uma conversa, no dia a dia, você se perde. Por quê? Porque aquele vocábulo não é usado, tá? A metodologia da festa de idiomas, não. Você vai usá-la todos os dias. As palavras que você ouve lá, as frases que você ouve lá, você vai ouvir. Pra hoje eu vou trazer aqui pra vocês o Black Friday, tá? É o texto de hoje. O Black Friday é a sexta-feira negra, aquele dia que vem depois do dia de ação de graças, tá? E aí vai ter o vocabulário todo aí pra você adquirir, pra você expandir aí o teu conhecimento acerca dos vocábulos em língua inglesa. Lógico que nunca é bom você aprender palavra por palavra. E sempre um contexto. Por isso eu trago os pequenos textos, que vai facilitar pra você aprender. Esses gurus aí jogam um texto enorme pra você decorar. Não dá, né? Não dá, não dá pra fazer isso. Você vai decorando aos poucos. Igual quando a gente era criança. E aprende naturalmente no prazo de um ano, tá? Então, vamos nessa. Lembrando, você vai ouvir o texto. Você vai ouvir várias vezes o original do texto. Que em seguida desse slide já vai vir, tá? O texto, você vai ouvi-lo várias vezes, prestando atenção. Aqueles que já estão aqui comigo, já vão entender muitas coisas. Pronomes, alguns substantivos. Já vai dar uma compreensão boa aí pra ti, pra quem tá fazendo direitinho. E depois, você vai fazer o seguinte. Pega o português, tá? Que eu vou deixar aí também. Vou deixar o inglês. E o português já bonitinho aí pra você. Aí você não precisa fazer isso. Você já tem aqui comigo. Aí você descobriu. Verificou. Se você tava certo, se não. Mas, não se apegue ao português. Dá uma lida pra você saber o que tá sendo dito. Pra você pegar a ideia geral da coisa. Volta pro inglês original. Tá? Aí você vai. Com o texto escrito, você vai acompanhando. Vai ouvindo e vai acompanhando. Vai lendo ali junto. Tá? Você vai unir essas duas habilidades. Tá? O listening e o reading. Junta os dois. E aí, você vai repetindo aquilo. Vai repetindo aquilo. Até que aquilo fique normal pra você. Você tem uma semana pra memorizar esse texto. Depois que você fez isso. Você vai ouvir o texto e vai escrever ele. Em inglês. Isso mesmo. Tá? Aí você faz ele em português. Faz ele em inglês. Tá? Várias vezes. Ah, mas por que eu tenho que escrever várias vezes? Pra que você grave na tua memória. O desenho. A grafia. Como você vai escrevê-lo. Tá bom? Depois disso. Aí você faz uma espécie de ditado. Sem ajuda. Sem auxílio de nada. Você apenas escuta o áudio e escreve o texto em inglês. Tá certo? Terminada essa parte. Aí você já vai tá fera. Já vai saber. Eu espero que em três dias você já seja capaz de fazer isso. Mas como? Faça de manhã. Faça de tarde. Faça de noite. Ouvindo os áudios. Ouvindo o áudio. Tá? Pega o teu celular. Tá? E põe aí no... Pra gravar o áudio quando ele estiver passando. Porque eu vou deixar aí algumas vezes ele passando. Você vai ouvindo. E aí você escuta de manhã. Escuta de tarde. Escuta de noite. Tá? Quando você conseguir falar ele. Conseguir memorizar estes vocábulos. O que você vai fazer? Você vai recitar ele. Recitar é você dizer o texto de cor. Que tá guardado na tua memória. Como se você estivesse fazendo uma apresentação. Pra alguém. Você vai contar sobre o tema. O tema é Black Friday. Aqui no Brasil é bem bacana você falar da Black Friday. Até porque a galera não sabe muito bem o que é. Eles só sabem aumentar o preço uma semana antes. E depois eles colocam a metade do preço. Que daí não tem nada de promoção. Não é verdade? É a Black Fraud. Que a galera fala, né? A galera fala muito que é a Black Fraud. Então, vamos com tudo. Galera, let's study together. It is Black Friday. Black Friday is always the day after Thanksgiving. A lot of stores have good deals. The stores are busy. The lines are long. People want to buy things. They buy clothes. They buy electronics. They buy cooking items. Sometimes people fight for items. It can get crazy. It is Black Friday. Black Friday is always the day after Thanksgiving. A lot of stores have good deals. The stores are busy. The stores are busy. The lines are long. People want to buy things. They buy clothes. They buy electronics. They buy cooking items. Sometimes people fight for items. It can get crazy. It is Black Friday. Black Friday is always the day after Thanksgiving. A lot of stores have good deals. The stores are busy. The stores are busy. The lines are long. People want to buy things. They buy clothes. They buy electronics. They buy electronics. They buy cooking items. Sometimes people fight for items. It can get crazy. It is Black Friday. Black Friday is always the day after Thanksgiving. A lot of stores have good deals. The stores are busy. The lines are long. People want to buy things. They buy clothes. They buy electronics. They buy cooking items. Sometimes people fight for items. It can get crazy. It is Black Friday. Black Friday is always the day after Thanksgiving. A lot of stores have good deals. The stores are busy. The lines are long. People want to buy things. They buy clothes. They buy electronics. They buy cooking items. Sometimes people fight for items. It can get crazy. É isso mesmo, galera. Vamos estudar juntos. Só isso que eu disse. Agora que você já ouviu o texto, vamos lá juntos. Black Friday. It's Black Friday. Black Friday is always the day after Thanksgiving. A lot of stores have good deals. The stores are busy. The lines are long. People want to buy things. They buy clothes. They buy electronics. They buy cooking items. Sometimes people fight for items. It can get crazy. It's 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 crazy. Lojas têm bons negócios. As lojas estão ocupadas. As filas são longas. As pessoas querem comprar coisas. Eles compram roupas, eles compram eletrônicos, eles compram itens de cozinha. Às vezes as pessoas lutam por itens. Isso pode ficar louco. Então é isso, pessoal. Eu sou o professor Valenis Santos, do canal VSP Santos, com a minha micro franquia da Festa Idiomas. Desejo a você todo o sucesso do mundo com a língua inglesa. Então, não se esqueçam, inscreva-se no canal, deixe o seu like, acione o sininho das notificações para não perder nada deste canal que está sempre pensando em vocês. Clique no link na descrição abaixo do vídeo que vou deixar aí para vocês, para você saber mais, para você se inscrever, para você se matricular em um dos cursos da Festa Idiomas e começar a transformar a sua vida. Até mais! Tchau! 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 Obrigado.